Música Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Cara, é delícia Eu gravei um vídeo do Bon Jovi cantando com a voz bem estranha, né? Caraca, meu Deus Cantando com uma certa dificuldade, difícil até de entender se era uma questão só de notas, né? De alcançar as notas agudas ou também uma questão de articulação, de dicção Foi bem esquisito aquele vídeo Toda vez que eu falo do Bon Jovi surge aqui o nome do Richie Sambora E o próprio YouTube sugeriu pra mim um vídeo do Richie Sambora quando eu tava assistindo o vídeo do Bon Jovi Timbrão bonitão Como eu nunca fiz um vídeo do Richie Sambora aqui no canal Erro totalmente meu, a culpa é completamente minha Eu acho que a gente tem que falar da voz e da performance desse cara E uma voz rocona, né? Ele tá bem baixo ali na região grave, você vê que o som quase não aparece Ele cola bem no microfone E sai com um pouco de som de ar Que é uma característica de quando você desce abaixo da sua tessitura Você tem a nota, você tem a extensão Mas a tua tessitura tá aqui Aí aqui embaixo, no grave, o som que a gente ouve é um som de voz com ar Já no agudo é diferente No agudo, quando a pessoa passa da tessitura O som que a gente ouve é um som de uma voz gritada No grave, o som de uma voz com ar E no agudo, o som de uma voz gritada Essa região do médio agudo dele é muito boa Melhor do que a região grave Vou deixar rolar o máximo que eu puder Tem nove minutos de vídeo Vou deixar rolar o máximo que eu puder Parou Até aqui a harmonia, o encaixe da voz, o tom da música Tudo correto Aquele sonzinho de drive, bem de leve Aquele som característico da voz rouca Esse teminha, que é uma bobagem É um glissandinho de nada ali Um glissandinho O certo não é glissandinho O certo é glissando Quando eu falo glissandinho É uma maneira carinhosa de falar É um glissandinho aqui, um glissandinho ali E nada demais Poucas notas e uma melodia marcante Simples e direto Você vê que o grave sai com ar Você vê que o grave ali sai com ar E eu acredito que ele esteja fazendo isso Para não sacrificar o agudo De forma inteligente Preservando a voz Protegendo a saúde do aparelho fonador Aquela voz misturada de country com blues Country rock É esse o timbre Cara, que timbre bonitão que ele tem Parar porque eu preciso agora juntar Os talentos de Rich Sambora Eles escreveram essa música juntos O arranjo dessa música é muito bacana A melodia dessa música também é muito boa E ao mesmo tempo você tem O cara que fez tudo isso Cantando com essa voz maneiríssima E ainda tocando essa guitarra Com esse timbre de guitarra Eu não tinha visto tudo Eu pego um comecinho e falo Pô, essa música tá legal Tá bacana O som tá bom Vou fazer o vídeo Aí vem pra cá e faço o vídeo Eu não tinha visto não Eu portei juntinho com todo mundo Eu porto Eu porto Eu porto Eu porto Parou, 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 parou! Não dá pra seguir esse vídeo. Com a voz sem ouvir essa guitarra. Perceba aqui como ele coloca, intuitivamente não sei, não sei se ele estudou alguma coisa. Eu não sei qual é o conhecimento de voz que ele tem. Eu sei que conhecimento de música ele tem. Dá pra ver aqui. Mas repare na respiração que ele faz assim, pra poder jogar essa nota pra cima. Me segura, me segura que eu vou chorar. Música. Música. E ele tá cantando tudo lá encaixado. E depois vem a guitarra com o menos solto. Música. Vocês viram como é que ele colocou essa nota aqui? Nota de ataque. Eu falei daquela colocação porque ele fez um falsete ali. Eu já assisti show do Bon Jovi assim, estádio igualzinho a esse, mas não tinha o Rich Sambora. E é exatamente isso. Chega essa hora, o público vai à loucura. Música. 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 Parou, cortou, prepara pro som porque eu quero ouvir essa guitarra chorar. Música. Música. Ah, eu preciso deixar claro que aqui eu não estou comparando o Bon Jovi dos dias de hoje com o Rich Sambora de 2008 ou 2009, que é quando esse show foi feito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Música. Que show, hein? Que apresentação é essa, hein? Monstro. Cara, é um monstro. Esse vídeo foi muito mais para reagir e ter emoções enquanto assistia do que pra falar da voz dele. E estava faltando o Rich Sambora aqui no canal. Tá aí. E estava faltando o Rich Sambora aqui no canal. Canta bem, faz boas músicas, toca bem, arranja bem, os arranjos são bons. A escolha das notas que ele usa na hora de solar, na guitarra, é de um bom gosto. Pra mim ele é um músico cheio de virtudes. Inclusive canta bem, não é só a parte musical, ele também é um bom cantor. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a sua, o que você acha da voz e do talento como músico de Rich Sambora. Deixa aqui embaixo o seu comentário e, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, clique no sininho e deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui, até a próxima, forte abraço, fui!